Oi meninas, tudo bom? Desculpa pela iluminação que deve estar ruim, mas hoje eu vim gravar pra vocês a tag maquiagem em 10 segundos. Você tem que passar base em 10 segundos, pó em 10 segundos, blush em 10 segundos, fazer um delineado em 10 segundos e o batom em 10 segundos. É um delineado de gatinho, então vamos lá né gente, tá aqui meu celular, mas aqui pra eu ver. Então você já pode sim, eu tô com o cabelo preso por isso e eu vou usar a base da Candice Berenice, é a base líquida ultra leve, eu não vou passar um baby cream, vou passar a ultra leve, né, é mais fácil. Então, vou pôr aqui na minha mão, e vou usar esse pincel aqui, e eu vou pôr os 10 segundos em 1, 2, 3 e vai. 10. Que raivazinho, porque olha como é que quente, tá aqui, mas tudo bem, não pó vai dar uma vazada, tudo bem. Agora, vamos pôr o pó, vou usar o pó daqueles Berenice, vou usar, já vou pôr aqui no pincel, 1, e 1, e 1, e 2, e 3 e... Ah, isso vai dar. 10. Pronto. Limpei aqui, ainda ficou um pouquinho mais, tudo bem. Agora, vamos pôr o blush, o blush eu vou usar o meu pincel pra mim, porque se eu for fazer com o caboclo, não ia dar muito certo, não. Então, eu vou passar também, 1, 2, 3 e vai. 10. Agora, vamos ver o delineado gatinho, gente, tá? Obrigada, você não lascar. 1, 2, 3 e... 10. Já foi? Gente, tava em 12, mas eu parei no 10, tá? Olha, o meu delineado gatinho não ficou feio, mas esse aqui ficou menor, mas não ficou feio. Tá feio. Eu não sei o preço, porque o preço eu não achei aqui. Mas tá, tava do lado, mas... Não vi. Não, esse é o azul. Não vi o preço. Não sei o que tá. Agora, eu vou pôr o batom vermelho. 1, 2, 3 e já. 10. Pode dançar assim? Pronto, é só assim. Pronto, gente. Fez a tag de 10 segundos e eu vou falar um negócio, gente. Essa tag de 10 segundos é bem interessante pra você saber se você tem agilidade ou em que você é bom em passar. É legal. Eu gostei da tag. Mas... Gente, não vai ficar perfeito. Nem vem dizer que você vai fazer perfeito. Se você não vai fazer. Porque... Olha como fica. O delineado gatinho, acho que ficou perfeito, assim. Eu posso dizer que ficou perfeito, porque... Tá bom. Não tá feio. Mas o batom... Tá horrível. Olha que borrado. A base ocorreu aquele pequeno problema, mas os outros limpam e você faz e não fica feio. A única coisa feia que ficou foi o batom mesmo. E muita gente faz feio o delineador. Mas eu acho que o meu não ficou... O delineado. Mas eu acho que o meu não ficou feio o delineado. Então foi isso. Beijão. Até os próximos vídeos. Deixem aqui nos comentários, se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. E, gente, eu tenho planos para o mês de julho. Um beijão. E até os próximos vídeos.